Franquia da Cacau Show vale a pena? Ser um revendedor da Cacau Show vale a pena? Se você quer saber a resposta dessas duas perguntas, assiste o vídeo até o final que hoje eu vou falar pra você tudo, tudo, tudo sobre a Cacau Show. Pra você que quer investir na Cacau Show, você não pode perder esse vídeo, assiste até o final. Fala galera, meu nome é José Fujice, sou sócio da Goa Kira e da Enterbiz. Esse canal é pra você que quer saber tudo sobre o mundo das franquias. Se inscreve no canal que toda semana tem uma novidade quentíssima pra você se tornar um expert em franquias. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a Cacau Show. Quem nunca ouviu falar da Cacau Show? Já ouviu falar da Cacau Show, Tiburcio? Lógico, quem não conhece a Cacau Show? Você já comeu os produtos da Cacau Show? São os melhores chocolates. E o que você mais gosta de comer na Cacau Show? Eu gosto da língua de gato, principalmente no curso. Língua de gato? Você tá confundido, porra. Você tem língua de gato, você é concorrente, caralho. Tem língua de gato também? Ah, então tá bom, porra. Bom, vamos lá. Então ele gosta das trufas. Eu também gosto bastante do chocolate da Cacau Show, principalmente aquela linha Lacreme, né? Tem uma linha Lacreme, né? Pô, fantástico, eu adoro. Bom, e vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a Cacau Show. Pra você que quer investir num negócio, você já deve ter cogitado a possibilidade de um dia investir na Cacau Show. É uma marca que já tá no circuito há muito tempo. Eles começaram o processo desde 1988 e já estão no mercado. Então já faz algumas décadas aí que já tem experiência em vender chocolate, produzir chocolate, de entender muito bem o consumidor dele, né? Que eu acho que isso conta muito ponto. É uma rede extremamente pulverizada. Já estamos falando de mais de 2 mil pontos de venda no Brasil. É líder no mercado de chocolaterias no Brasil e de cafeterias. Por ano, eles atendem mais de 50 milhões de clientes por ano. Dentro dessas 2 mil e diversos outros canais. Tem e-commerce, tem revenda, tem loja própria, tem loja de franqueados. Enfim, tem uma série de canais de vendas que a Cacau Show utiliza hoje pra poder chegar até o consumidor final. Afinal, o consumidor é multicanal. Ele que decide quando, onde e o que ele vai comprar. Então a marca, uma marca global como a Cacau Show, precisa estar disponível em vários momentos, em várias ocasiões. Porque o cliente compra o chocolate em várias ocasiões. Ele compra pra consumir ali na hora, pô, sentir uma vontade de tomar um café, de comer um chocolate, mas também compra como presente, por exemplo, em datas comemorativas. Dia das mães, dia dos namorados, Natal, Páscoa. Se consome muito chocolate e muitos presentes nessas épocas aí. E aí que entra o negócio Cacau Show. Hoje eu vou falar pra vocês de 2 modelos de negócio, 2 canais de negócios. Que é o canal franquia e o canal revenda. São 2 coisas diferentes. Franquia, existe uma lei de franquias. Vou deixar o link aqui pra você, um artigo do nosso blog, pra que você possa entender um pouco mais como funciona a lei de franquias. E também tem o canal revenda, que não é uma franquia. Não tem contrato de franquia. É um outro processo, é uma outra relação contratual que você vai ter com o cliente aí. Hoje, o modelo da Cacau Show envolve um mix de produtos mais variados. Embora você tenha épocas do ano que você vende mais chocolate, como por exemplo, Natal, como por exemplo, Páscoa, né? Você já tem outros tipos de serviço, dependendo do modelo de negócio que você investir da Cacau Show, você tem outros tipos de produto que você pode contar pra poder não depender tanto dessas épocas do ano. Que é, por exemplo, eles têm uma linha bem grande de chocolates, com vários tipos de marca, com várias estratégias de preço, com vários formatos ali de embalagem, ficado em públicos diferentes, né? Que você vai poder vender esses chocolates pro público ali do seu entorno, né? Tem cafés, tem gelatos, tem os waffles, né? O waffles, né? E sobremessas diversas que você possa explorar durante o ano aí, ter sempre o cliente vindo, voltando à sua loja. O primeiro modelo de negócio de franquia que eu vou falar é o quiosque. O quiosque, eles têm duas versões de quiosques, tá? Eles têm os quiosques express e o quiosque premium. O que muda? Muda um pouco o cardápio, o mix de produtos que eles servem um no futuro e o outro, o tamanho e o investimento inicial que você vai fazer. Pra você abrir hoje um quiosque aqui da Cacau Show, pagando tudo que você tem que pagar, então, ou seja, o imobiliário, os equipamentos, a capital de giro, a taxa de franquia, o estoque inicial, tudo, 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 você tem que investir a partir de 130 mil reais. Você fala assim, pô, mas 130 mil reais é muito dinheiro e tal? Cara, é porque hoje você vai montar um quiosque, se você decidir, você decidir montar a sua própria rede de chocolates, você tem que contemplar que você tem que primeiro pagar o quiosque, né? O quiosque, por mais barato que ele seja, não vai custar menos do que 25, 30 mil reais. Aí depois você tem toda a parte de equipamentos. Então, se você tem cafeteria, você vai ter que ter a máquina de café, você vai ter que ter o computador, vai ter que ter o caixa, enfim, vai ter uma série de equipamentos que você vai precisar. Balcão resfriado, se você for servir alguma coisa ali que precisa ser resfriado ou congelado. Além disso, tem o capital de giro. Para que serve o capital de giro? Para você ter uma segurança, um fôlego financeiro, caso a operação necessite de capital durante um período. Então, você fez uma projeção lá de vendas, uma projeção de despesas, tem uma projeção de resultado. Às vezes, você vende no cartão de crédito, você demora 30 dias para receber aquele dinheiro. Não, mas eu vou antecipar. Não, beleza, você pode antecipar, mas aí tem os juros, né? Você tem o custo financeiro para você antecipar essa receita. Então, tem uma série de questões que envolvem nesse capital de giro, que você precisa ter esse capital, porque senão a venda e o dia a dia acaba consumindo o teu dinheiro. Falta dinheiro para você poder comprar novos produtos, para você girar o negócio. E, por fim, tem a taxa de franquia. Quando que você vai investir numa marca super conceituada, que já está no mercado há muitos anos, que investe maciçamente em marketing institucional, você precisa pagar um pedágio para entrar. Não tem mágica. Não existe esse negócio de, ah, mas ele vai ganhar no produto. Cara, você tem que pagar esse pedágio para entrar. E esse pedágio tem uma taxa de franquia. Por isso que, quando você compõe todos esses investimentos, você chega em a partir de R$130 mil para você investir. Dentro desses R$130 mil, nós estamos falando em torno de R$50, R$60 mil de taxa de franquia. O royalties, ele é cobrado sobre as compras, que é 50% do valor de compra. Então, vou dar um exemplo para você. Imagina que você vai comprar da fábrica uma trufa por R$1, você paga mais R$0,50 de royalties. Então, na verdade, o custo para você vai ser R$1,50. Mais ou menos esse cálculo aí. O retorno do investimento desses quiosques é em torno de 18 a 24 meses, que está dentro de uma faixa coerente aí dentro do segmento de alimentação. Onde que é bacana você colocar esse quiosque? Em locais que tem um grande fluxo. Então, aeroportos, centros comerciais, shopping center, gente que está ali, tem aquele grande passagem, que vai ter o quiosque, que o pessoal vai ver e vai comprar por impulso. Então, tem que ter um lugar de grande circulação para que você possa explorar esse modelo de negócio. O segundo modelo de franquia que eles comercializam são as lojas. E a loja, eles têm duas derivações também, que é a loja convencional e a loja smart. O que muda basicamente de uma da outra é o investimento inicial, alguns equipamentos, alguns mobiliários, quantidade de estoque e mix de produtos, que acaba variando de um modelo para o outro. O investimento do modelo da loja, ele parte a partir de R$165 mil, ok? Então, você precisa ter no mínimo R$165 mil para investir numa loja e ser um franqueado Cacau Show, na loja. A loja, se você já entrou numa loja, tem aquela árvore de trufas, né? Que é bem característica dentro da identidade visual e da estratégia de varejo da Cacau Show. Então, dentro da loja tem essa árvore, diferente do quiosque que você não tem. Algumas lojas tem a parte de chocolate lá, de fundido, aquela torre lá de chocolate. Algumas lojas tem a parte de capeteria, umas mais modestas e outras um pouco mais estruturadas, com mesinhas, bistrô para ser atendido, com balcão. E aí vai de acordo com o projeto arquitetônico de cada ponto comercial, né? Que aí a equipe da Cacau Show vai te ajudar a estruturar qual é o melhor projeto para cada ponto, para cada região que você quer instalar um negócio. A taxa de franquias é de R$40 mil. O royalties é em torno de 50% da compra que você faz, é o mesmo critério do quiosque. Faturamento médio mensal a partir de R$70 mil. E o prazo de retorno de 18 a 24 meses. Quais são as vantagens de você ser um franca que é a do Cacau Show? Primeiro, é você contar com uma marca líder de mercado. Segundo, é você contar com uma marca que investe maciçamente em marketing, né? A Cacau Show hoje, ela tem mais de 20 campanhas anuais. Então o tempo todo está na televisão, na rádio, nos grandes veículos de comunicação para poder divulgar a marca. E consequentemente, isso fica na cabeça do consumidor, que vai consumir o produto da Cacau Show. Então isso é um grande ativo, é uma grande vantagem competitiva que a Cacau Show tem com relação aos concorrentes deles no mesmo segmento, por exemplo. Eles também fazem toda a parte de desenvolvimento de materiais promocionais que você usa num ponto de venda. E também uma coisa bacana que eles dão, que não é em toda franquia que eles prestam esse tipo de serviço, que é a assistência jurídica. Então se você está tendo algum tipo de problema com seus funcionários, algum problema trabalhista, etc e tal, ele tem um corpo jurídico, tem um apoio jurídico que ele presta para o franqueado para que possa auxiliá-lo nesse tipo de dificuldade e desafio que enfrenta no dia a dia. Outra coisa bacana é a educação continuada. Tem a Universidade do Cacau, que tem vários cursos lá dentro dessa universidade, para que você possa capacitar, desde a parte de gestão, desde a parte de conhecimento maior do produto, conhecimento em vendas, enfim, uma série de coisas que eles vão estar te capacitando para você poder vender mais e melhor. E por fim, existe um conselho de franqueados, que você também pode fazer parte. Tem um conselho de franqueados para que a rede franqueada ajude a melhorar cada vez mais o modelo de negócio Cacau Show, que possa opinar, que possa sugerir, que possa debater ações junto com a franqueadora. Então isso é bem bacana, mostra muito da índole, da pegada, de como que a marca se relaciona e valoriza a sua rede franqueada. Então é um outro ponto que você tem que considerar também antes de decidir qual franquia você vai investir. Quais são as desvantagens, na minha opinião, ou os desafios que você vai enfrentar sendo um franqueado? O primeiro deles é que, cara, a competitividade. É um mercado extremamente competitivo, existe milhares e centenas, milhares de concorrentes, de marcas, obviamente com seus posicionamentos, com seu nível de qualidade, com sua estratégia de preço, mas você concorre com várias, vários caras, inclusive com lojas franqueadas da Cacau Show. São mais de duas mil lojas de franquia, fora o e-commerce, fora os revendedores, fora os outros canais que eles têm. Então esse é um ponto que você precisa avaliar bem, principalmente olhando o seu umbigo, a sua região. E o segundo ponto que você precisa avaliar é a questão da sazonalidade. Ainda este tipo de negócio, ele depende de épocas sazonais, exemplo, Natal e Páscoa. Grande volume ainda de produtos, ainda é vendido nessas duas épocas. Que isso exige de você, como franqueado ou revendedor, um planejamento maior para que você possa ter estoque para entregar e conseguir vender e monetizar e ganhar dinheiro nessas épocas do ano. Então você tem ali, tem que fazer um planejamento financeiro porque você vai ter um grande volume de venda nessas épocas do ano e você vai ter épocas do ano que você vai vender muito menos. Então você precisa se planejar bem para que na épocas de baixa você não fique sem dinheiro, sem capital de giro para poder bancar a operação. E a revenda da Cacau Show? Como faz para ser um revendedor, uma revendedora da Cacau Show? Para você hoje se tornar um revendedor ou uma revendedora, você vai ter que investir R$300, que você pode parcelar em até três vezes no cartão de crédito, ok? E aí como que você ganha? Você tem um valor que você vai vender aquele determinado produto e você ganha um desconto. E aí você vende aquele produto naquele valor de tabela que eles vão fornecer, eles vão dar as dicas para você e você ganha essa diferença aí, que é o percentual de margem que você vai praticar. Por exemplo, segundo a Cacau Show, esse modelo de negócio você vai ganhar no mínimo 15% de margem de lucro. Então se você comprar um produto que você vende a R$100, você vai ganhar R$15, mais ou menos esse número aí. No mínimo 15, depende de várias coisas, depende do volume de compras que você faz, que você vai ganhando percentuais de desconto. E com o volume de compras que você faz, você pode ganhar prêmios ou bonificações que vão te ajudar a melhorar a sua margem. Enfim, tem uma série de questões que envolvem em quanto de fato você vai ganhar. Mas de início, de largada, já pode considerar ir no mínimo 15%. Além disso, eles têm prêmios. Então se você atinge metas, se você atinge alguns indicadores lá que eles estão buscando, você tem prêmios. E também tem um portal exclusivo para o revendedor. Tem lá treinamento, dicas, materiais para te ajudar a vender mais e melhor e conquistar novos clientes. Enfim, tem vários materiais lá para te apoiar nesse processo de revenda. Dentro desse kit inicial dos R$300, você tem também uma bolsa térmica, um talão de pedidos que você tem lá para você tirar pedidos dos produtos. Uma aula de treinamento para ajudar você a vender mais e a organizar melhor esse relacionamento com o cliente. E também uma placa de identificação. Aqui tem um revendedor Cacau Show. Então você ganha esse kit para que você possa começar a sua atividade empresarial junto com a revenda da Cacau Show. Um ponto que você tem que avaliar é a questão da margem. Não é uma margem tão grande assim. Mas ok, à medida que você for começando é uma forma de você começar com um investimento muito baixo. Tem muita gente aí, eu tenho recebido muitos comentários de pessoas falando assim Pô, você tem falado aí que é um investimento baixo, mas tem coisa de R$100 mil, de R$200 mil. É, porque nessa área da alimentação, geralmente esse investimento é a partir desses valores mesmo. Agora com R$300, são pouquíssimas. Talvez não existam muitas opções para você empreender e começar o seu próprio negócio. Então, obviamente que você vai investir menos e também vai ganhar um pouco menos. Você não tem toda a estrutura, você não tem toda aquela parafernália que você precisa ter para você montar uma loja, um quiosque, por exemplo. Então a margem é reduzida. A partir de 15%, como eu já disse anteriormente. E outro ponto que você precisa avaliar é a questão dos conflitos de canais. Se na sua região você já tem a loja da Cacau Show, você já tem outros revendedores, você precisa avaliar muito bem como que você vai trabalhar essa questão. Se você tem, por exemplo, um salão de beleza, você quer colocar mais mix de produtos lá para vender, beleza, faz parte da sua estratégia. Agora, se você tem amigos e colegas que sempre conformem produto, também pode ser uma boa estratégia você se tornar um revendedor. Agora, se na sua região já tem várias pessoas que revendem, já tem muitas lojas, já tem outros canais que atuam fortemente com o produto da Cacau Show, você precisa avaliar bem para ver se vale a pena para você na sua região. Por fim, antes de você tomar uma decisão se você vai investir em uma revenda da Cacau Show ou em uma franquia, seja em uma loja, um quiosque, ou se você vai investir em qualquer marca franqueada, a minha recomendação é que você converse com os franqueados atuais e ex-franqueados. Dê uma pesquisada na internet, coloca lá no reclame aqui, enfim, usa um pouco mais essa informação que já está disponível para você para que ajude você a tomar a melhor decisão para você. Não é porque tem um franqueado A, B ou C, uma pessoa que seja amigo seu que está ganhando dinheiro com a Cacau Show ou com qualquer outra marca que você também tem que embarcar nessa. Você tem que fazer uma decisão individual, você tem que ser egoísta, ver o que você gosta de fazer, o que você tem como objetivo pessoal e profissional e tentar achar uma marca que se adequa a esse seu objetivo para que você possa não frustrar suas expectativas. Porque você não pode combater franquias só pelo dinheiro que ela dá, e sim você tem que ver aquele negócio que te dá tesão, aquele negócio que você brilha os olhos para tocar e para estar lá no dia a dia para que você possa atender bem o seu cliente, para que você possa se dedicar o suficiente para que o negócio dê certo. Se você gostou desse vídeo, vou deixar aqui para vocês duas opções massas para você saber mais sobre franquias baratas e lucrativas. Acompanhe nossos vídeos, toda semana tem uma novidade quentíssima, hein galera? Até a próxima!